Na frente, as portas se abrem E no centro da sala, mais à frente do salão, onde vocês todos entram correndo desesperados Vocês conseguem ver Na frente de quatro Labaredas rosas Um objeto Que é impossível De evitar O que uma vez Já foi Um cubo de metal Agora é só uma figura Brilhante, emanando uma espécie De energia púrpura Ofuscante, quase branca De tão forte Que é o brilho E ao redor do objeto Tem uma aura distorcida Como se a realidade estivesse lutando Pra conter essa presença física Que aparenta se desdobrando em ondas Como se estivesse tentando ficar em constante Transformação Caralho, olha o negocinho mexendo Da hora Entro nessa sala Que parece que tá de alguma forma Protegida Vocês veem o Lodo tentando entrar E ele parece que tá acanhado Como se ele não ousasse se aproximar de algo Tão volátil Tão caótico Tão incontrolável Essa aí é Que que é isso Essa é a relíquia A relíquia da energia Nossa, que maneiro Não sei o que tá acontecendo Desculpa